E aí galerinha, tudo beleza com vocês? James aqui mais uma vez para o nosso 15º episódio de Yu-Gi-Oh! GX E galera, agora que a gente já duelou um pouquinho com o deck água, acho que já foi dois episódios com o deck água Vamos fazer um deckzinho novo, vamos fazer um deck agora Dark, um deck de escuridão Pra não ficar um negócio meio chato lá com um deck só, né? Beleza, eu vou aqui na Dorothy e vou comprar cartas de atributo Dark Que é aquelas cartas lá tipo Rei Caveira, Mago Negro e tal Tá aqui, o pacote é esse aqui galera, Visitante de la Escuridade Parece um pacote de atributos de escuridade Beleza galera, eu vou comprar aqui, acho que uns 6 mil dá 6 mil de cartas e vou montar o deck e volto pra mostrar pra vocês Como a gente já fez os corações, fez tudo, agora é só isso, montar decks e duelar com a galera Beleza, eu já volto Terminei galera, se liga nesse deck Tem o Mago Negro, cara, tem o Rei Caveira Esse demônio aqui, que o Yugi usa O Gaia que tem efeito O Zangan, cara, aquele tomato que toda vez que é destruído pode chamar uma carta Um monstro Dark de 1500 ou menos pro campo Aí já posso fazer combo com o Mago Vingativo Que quando é virado pra cima destrói um monstro Caramba, máscara negra aqui Esse monstro aqui, que quando ataca o oponente não pode ativar a carta das armadilhas Mano, eu tenho que dizer, o atributo Dark, esqueci o Lidão É um dos atributos mais fortes do jogo Que deck do caramba, esse deck aqui, eu tô louco pra testar Vou testar, quero um oponente forte Não, essa mulher aqui, Lili não, eu tô atendendo muito com ela já Eu quero gente diferente Mano, que deck do caramba Ficou, tô louco pra testar Vou pro campo de duelo Encontrar um Obelisco lá, um Ra Pra eu mostrar meu deck Dark Opa, tem dois aqui já, hein O Jaime eu já duelei E esse cara aqui, quem é esse outro? É o Sun, eu também já duelei Ué, cara, uma tropinha, uma tropinha aqui Quem é esse cara aqui? Ué, não tem nem nome, é esse mesmo É o Bro Ué, líder do deck de La Sombra Ah, então o deck dele também é Dark Ele é daquela galera dos mestres de decks Que é um Dark, um é Luz, um é tal Vamos ver, hein, vai ser deck Dark contra deck Dark Vamos ver qual é o mais forte Cara, ficou muito massa esse deck Dark Me arrisco a dizer que ele tá até mais forte do que o deck Máquina Ah, o deck dele é escuridado e vazia Acho que é escuridão vazia Eu tô com deck Máquina, mas é só o nome Eu tô com deck mesmo é Dark Caramba, ele saiu primeiro, hein Beleza Peguei logo o cara que tem deck Dark Tá, vou colocar e vou colocar Zangan também Zangan e essa minha trap aqui Que é do Capiroto Que gera um monstro de 3 mil Ué, ele veio já com tomata Ué, equipou, hein Caramba Deixa ele vir, deixa ele vir com tudo Não Vou poder chamar um monstro Ué, caramba, negou o efeito, hein Aí foi tenso Não esperava essa Vou ativar logo a minha armadilha aqui Cara, tem outra armadilha Beleza Eu posso ir com o meu demônio aqui, mas É, eu acho que eu vou com ele mesmo Demônio de Guilfer Vou atacar com ele Vou atacar o tomato Beleza Ele vai chamar outro monstro Dark, né Chamou E eu não conheço esse monstro não, hein Lobo Lobo de quê? Lobo de duas cabeças, eu acho É isso, é Tá, eu tenho essa armadilha aqui E eu vou colocar essa também Já que eu tenho a máscara aqui Quando ela é virada pra cima Eu posso recuperar uma armadilha Então, de boa Dá pra me arriscar um pouquinho Por isso que eu nem ativei o meu Deixa ele ativar o dele Cara, até a imagem do deck Do campo Dark é legal, viu É um negócio bem top Agora é que meus monstros estão com todo caramba mesmo Vou pro ataque com tudo, velho Primeiro eu vou atacar com o Gilgarth Vou destruir o lobo dele Mano, eu tô com medo de ser o mago vingativo E eu perder meu monstro Mas eu vou Não era não, era o servo alado Tá, beleza Deck Dark é um mito, cara Vixinho Faz o quê? Quando ela vira? Vamos ver agora Vai trocar a posição do monstro? Ah, beleza Tá, mas eu tenho como Me defender Ah, esse monstro é massa É do Kaiban Ele usa o caçador de dragões Cara, eu vou ativar Porque meu monstro é poderoso Eu vou de cara, velho Sempre dar cara no começo é cara Ai sim Sim, vou pagar os 500 pontos Eu acho que essa carta mora no meu coração Essa carta é mito demais, galera Não sei se eu sou, galera Essa carta no deck Porque tipo, eu curto pra caramba Essa carta E eu não sei se a galera curta também Tem gente que acha que atrasa o duelo Mas eu acho muito massa, velho Beleza Eu já peguei aqui essa encarnação de Apophis E agora eu vou colocar Essa carta aqui no modo defensivo Isso me mostra também que é muito top, galera E vou pro ataque, velho Vou atacar com tudo Vou atacar com o meu demonio de Guilfer Caramba, força espelho Ou ao contrário Que eu chamo isso, né Vai destruir meus monstros em modo defensivo Destruir não Remover Ah, mas eu vou atacar duas vezes diretamente Prepare pro ataque do meu A encarnação de Apophis E meu Ghigard É um mito Tô dizendo, galera Esse deck dark aqui, viu Tô com grandes esperanças nele E outro tomato, hein Vai atacar minha encarnação Cara, agora eu vou de cruz Geralmente vem cruz Ah, tô falando Essa armadilha, velho É muito mito O cara não tem nem como parar o ataque Chamou o lobo de novo, né Tá Caramba, ele vai atacar Eu vou de novo de cruz É agora, vai me tá Tô falando Essa armadilha, galera Bora no meu coração Vai dar mito Ganhei 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 299 DP Beleza Cara, próximo duelo Esse cara aqui foi fichinha Ares bem forte Quero outro duelo na próxima vez Não, não pará mais Sai daí, cara Só duelo uma vez Esse aqui é o Trulli, né Tem o Trulli O Seidinha Eu já ganhei dele E essa mulher é a Célia Eu também já ganhei dela Esse cara aqui Quem é? Também sem nome E esse também Eu vou contra esse cara aqui É o Dante Ele é... Cara, tem uma lana interna Hein? Cara, acho que é deck... Ah, é Pyro Acho que é deck fogo É isso mesmo Deck é fogo Então, beleza Vamos lá Deck Escuridão contra deck fogo Bicho, perdi Beleza Já fui primeiro a sair, hein Galera De boa, de boa Fogo feroz Estou falando Cara, deck fogo é forte É perigoso Mas deck dark é um mito Tá, seguinte Veio esse lobo Veio o Gilgarte E veio a minha máscara, né Tá, eu vou com... Eu vou com o Gilgarte aqui pra testar ele E só Vou encerrar o turno Bicho, pote da ganância Isso aí é tenso, hein Galera Quando o cara começa com o pote Ué, mas ele começou... Começou fraco Eu vou ativar o Gigante Trundente Vou comer o Pirata aqui Mano, vou chamar meu campo Vou colocar o campo E vou colocar a minha negativação de ataque E agora é hora da parte gostosinha, cara Tirar pontos de vida Ué, Kozak Não deck fogo esse monstro Estranho Um demônio no deck fogo Mas de boa Quem sou eu pra falar, né, galera Eu uso o Metamorpos nos meus decks Tem monstros que não pode faltar no deck não O cara tem que ter Beleza, ele colocou duas cartas viradas pra baixo Provavelmente são armadilhas Então eu vou com o Lobo Lobão aqui vai imitar Agora é o seguinte Quando essa carta tá em modo de virada pra cima O adversário não pode ativar cartas Não pode ativar cartas armadilhas durante a fase de batalha Já mitou, cara Esse novo é um mito Mano, deck dark é tenso, cara Tem um leque de opções muito grande Tem todo tipo de carta aqui Cara, o cara não vai nem reagir, viu Já coloquei ele nas cordas Ué, removeu um pra invocar esse inferno Bonito, cara Eu gostei do desenho desse monstro Tá, se liga nessa jogada O cara acha que não vai dar Porque é só normal É isso mesmo Colocar a máscara Colocar essa aqui Como eu já fiz a invocação Eu não posso invocar o Gaia Mas se eu não tivesse feito a invocação Eu poderia invocar ele Tá, vamos lá Vou atacar com o meu Lobo A carta é inferno Meu Gilgarten vai atacar o monstro dele virado pra baixo E caramba, dica em Bakudan, hein Mas não vai explodir não, velho Porque eu vou acabar com o duelo logo Falando, Dante Já rodasse, cara Deck dark tá fazendo aí mais uma vítima Caramba, eu peguei a tropinha aqui, hein É impossível Me apagar com uma vela molhada Nos vemos Cara, tchau Beleza, contra a Célia eu já duelei, né galera Agora eu vou duelar contra Falta esse cara aqui Sai daí Esse cara aqui Quem mais? O Seidinha eu já duelei E a Célia também E o Trulli Porque o Brawl eu já duelei contra ele Tá, eu vou duelar contra Esse cara aqui O Dante não Sai daí Cadê, cara? Você Beleza, esse cara aqui Bora, mais um teste O deck é Rock, hein Caramba, só um dos seis mestres de atributos do deck Cara, só pelo número eu já sei qual é o atributo dele É Rock Beleza, vamos ver Rock contra a escuridão E ainda falta dois caras Deck Dark contra o deck Rock Interessante, cara Vou de papel Perdi, galera Tá tenso O deck dele é Reino de Rufiães Tá, show Vou colocar o meu Tomato Em modo defensivo E só Não gosto de colocar o campo de primeira não, galera Porque pode ser que o cara coloque o campo dele Aí já destrói o meu Estão ligados? Ó, tá vendo? Se eu tivesse colocado o meu E não ia adiantar de nada Porque eu não vou atacar O campo só fortalece o ataque Não fortalece a defesa Então nem adianta Hum, equipou, hein 2.400 Vai destruir meu Tomato Mas eu vou ativar um efeito aqui, cara Que você vai gostar muito, viu? Vou chamar Meu Mago Vingativo Eita caramba Ele vai pra modo de ataque Vixe, esse erro aí foi brutal Tá, vou logo destruir o campo dele Eita caramba Chamei o Mago Vingativo na hora errada E não tem como colocar em modo defensivo Aí é tenso Tá, vou colocar essa carta aqui De boa Vou ter que levar um danozinho mesmo Não tem jeito não Tem jeito não, meu amigo Eu pensei que era em modo defensivo Mas tudo bem Caramba, esse monstro é perigoso Quando ele vai pra modo defensivo Ele pode destruir o monstro É isso mesmo o campo Então eu tenho que destruir logo Cara, agora me ferrou Porque eu não posso flipar o meu monstro Cara, que tenso Tá, o monstro dele tem 1.900 Eu vou com meu pirata aqui E vou acabar lá com aquele monstro ali Vou destruir esse monstro Porque ele não pode ir pra modo defensivo Eu pensei que ia poder Flipar o meu monstro E virar, mas não pode Então tá bom Vamos aguardar Vixe, julga Enterro prematuro Vai chamar aquele monstro de novo Já tô vendo Ele vai pra modo defensivo Vai destruir o meu monstro É o combo Ah não Sacrificou Cara, invocou o guardião Grau Eu já vi esse monstro Eu acho que o Vixe, atacou Cara, eu vou destruir o guardião dele Eu acho que essa carta aqui Quem usa é o Rafael Não do lado contra o faraó Guardião Grau É isso mesmo Tá, veio Fissura Vou ativar Fissura Como eu tô com a vantagem de carta Cara, dá pra me gastar um pouquinho E vou comer o lobo Agora ele já não pode Ativar cartas armadilhas Agora sim Pirata vai atacar primeiro E agora o lobo Mano, esse deck dark é muito de boa Pro cara assumir a vantagem do duelo Mas eu acho que ele tá com muito monstro Tá vindo sempre muitos monstros Só fez passar Tô falando que ele tá com muito monstro Mas eu já deixei de propósito Porque o tomato chama outro monstro Aí compensa o cara fazer isso Mas é algo a se pensar Mas até agora, cara Tá indo muito bem Só alegria Ah, deck dark, cara É mito, mito Mano, ganhei do próprio cara Do deck dark Ganhei desse cara aqui Do deck fogo E ganhei do deck Deck rock Três decks, hein Um episódio só, galera Mano, por hoje tá de boa No próximo episódio, galera Eu vou voltar aqui E vou ganhar do resto dos caras lá Com o deck dark Ganhar não é Vamos ver O deck dark tem que imitar Mas por hoje é só, galera Porque esse episódio já tá bom Se não é inscrito Se inscreve aí Deixa aquele likezinho Beleza? E se tiver sugestão de deck Deixa aí nos comentários Beleza? Falou